Muita alegria e descontração marcaram mais uma churrascada beneficente promovida pela loja maçônica Cássia do Vale e Fraternidade Flor de Lótus. A finalidade da festividade é angariar fundos para obras sociais. Durante todo o dia, dezenas de pessoas foram prestigiar o acontecimento, saboreando um bom churrasco e ajudando a entidade a atingir seus objetivos. É uma forma que a loja Cássia do Vale, junto com a Fraternidade Feminina Flor de Lótus, de agarinhar fundos para poder fazer a beneficência para a comunidade mais carente de Nanuque. Então nós estamos na 13ª churrascada e gostaríamos sempre que a população, quando viesse, sabendo que está aqui participando dessa churrascada e está ajudando também aqueles mais necessitados. Tornou-se tradicional essa churrascada da loja maçônica Cássia do Vale e de suma importância para a sociedade local. Porque com esses fundos de participação da sociedade, com alegria, com satisfação, podendo participar realmente socialmente, mas com essa ajuda é que faz com que a maçonaria possa exercer o seu lado filantrófico, que é necessário. Uma festa já que é caracterizada como, se não a melhor, uma das melhores da cidade, confraterniza uma série de irmãos, de amigos e a comunidade de um modo geral. O nível é muito bom e creio que a loja Cássia está de parabéns por isso se tornar uma tradição na nossa cidade. Parabenizar toda a equipe da Cássia do Vale, que esse evento é tradicional dela, é a 13ª churrascada, muito bem organizada, tempero de primeira qualidade, toda comida, tudo de primeira qualidade. A gente só tem que parabenizar todos os irmãos da Cássia do Vale. Os jovens de Molei também deram sua participação para que acontecesse com sucesso mais uma churrascada beneficente. O objetivo é apoiar a maçonaria, que vem sempre apoiando o capítulo do Nanuque, desde sua fundação. E a gente está aqui para prestigiar o evento e também ajudar, tanto o serviço braçal e tudo que estiver precisando, a maçonaria estiver precisando, a gente está aqui para auxiliar. Obrigado.